Filme O Som Que Vem das Marquises, trailer estendido. Leandro Seco, um piloto de Curitiba amplamente reconhecido como o Rei do Grau, é um dos integrantes do elenco do filme. Versão 1 da música Trina Marquises, produzida pela Vega Produtora, especificamente para o filme. O filme retrata a história de Rosana Maria Branco, que sofre a perda de sua família e de seus pertences em um trágico incêndio. Já sentiu suas pernas cederem diante de um impacto avassalador? Atualmente, habitando sob as Marquises, ela encara os desafios impostos pela sua nova realidade. Ao fundo agora, a segunda versão da música Trina Marquises, uma composição original produzida pela Vega Produtora, especialmente para o filme. Eu preciso decifrar essa dor Eu preciso sair de baixo dessas Marquises Aqui está frio e eu sou frágil Sendo frágil, sempre serei um perdedor Precisamos vencer Pra que a história seja diferente Eu preciso fazer alguma coisa Não sei Preciso encontrar o dono do mundo Dono do mundo Dono do mundo Quem é dono do mundo? Cada uma Dono do mundo, cada uma É o dono do mundo sim, tá? A redenção Versão 1 da música Sou Rosana Maria Branco Uma composição original produzida pela Vega Produtora, especificamente para o filme Posteriormente, após alcançar a redenção Como um testemunho vivo da intervenção divina, ocorre mais uma reviravolta significativa na trama do filme O encontro com o mestre Carrano, papel desempenhado pelo CEO da Vega Produtora, César Felizbino Que também é o diretor e roteirista do filme Como se as forças do bem estivessem testemunhando sua própria transformação Assim, aqui estou, testemunha de sua redenção Que deu origem a tudo isso Entre os véus da redenção Transborde em gratidão, mestre Carrano Teu resgate me guiou dos confins da escuridão Aos olhos da alma Onde apenas sombras habitavam Agora eu fiz lupa uma jornada de transformação Como uma lagarta Que entra no seu casulo E sai liberta Como uma borboleta Transformada A ti, mestre Carrano Sinceras gratidão Eterna gratidão Muita gratidão Você é a luz Na busca da minha redenção Que está iluminando o meu caminho Rumo a uma nova vida Uma nova jornada Justamente quando a calmaria parece reinar Rosana se dá conta De que seus tormentos se agravam Sugerindo uma possível revelação Sobre o desfecho do incêndio Que tirou a vida de seus pais Que tirou o desfecho do incêndio Que tirou o desfecho do incêndio Que tirou o desfecho do incêndio A tensão da trama diminui com o envolvimento de Rosana No trabalho junto a Taina Leblanc Personagem interpretada pela pianista Edmeia Barreto Ótimo Eu confio nas suas habilidades profissionais Rosana Maria Branco O que há? Versão 2 da música Sou Rosana Maria Branco Uma composição original Produzida pela Vega Produtora Especialmente para o filme O filme começará a revelar segredos quânticos Explorados pelo pai de Rosana Envolvendo uma sequência temporal Entre notas musicais Que possivelmente tem o poder de curar pessoas Onde Curitiba se tornou apenas uma miragem A personagem principal Começa a explorar uma variedade de gêneros musicais Procurando pelos melhores artistas locais da cidade Sujo desejo de transcender ainda mais Essa alquimia sonora Neste ponto do vídeo Apresentamos Lucien Satin Uma figura proeminente no cenário do blues paranaense No papel do personagem Asa Preta Participação especial de membros do motogrupo Angels of Life Você achou mesmo Que pode simplesmente Sair por aí Destruindo, arruinando vidas Transformou os meus dias No verdadeiro inferno das ruas E eu vou fazer questão De garantir que todos Todos saibam o monstro que você é Graças a Deus Obrigada, pai Esse dia finalmente acabou Você vai apodrecendo a cadeia Seu verde, seu monstro A delegada Tatiana Guzella E o deputado estadual Tito Barichello Desempenham papéis representando autoridades da lei no filme Estamos nos estágios finais Com previsão de lançamento para o mês de maio Empresários Uma oportunidade excepcional Para imortalizar o nome de sua empresa E incluir imagens no contexto do filme Gravando cenas em seu estabelecimento Ah, 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 ah